Começam as emoções do primeiro tempo, bola rolando, Luan tá de volta ao time. Lançamento pro Pablo, condição legal, tá sozinho na grande área, deixa de calcanhar o chute de primeiro no canto. Ótima devolução pro Igor, Luciano se apresenta, tem cruzamento, Luciano, cara, cara, olha o gol, perdeu na trave. Sara, gol! É do São Paulo, Gabriel Sara! Sara, ele acreditou. Dribla, trabalha na entrada da grande área, bateu pro gol, Volpi saltou, Pablo dividiu, forçou o lance, o chute do Sara, que pancadaça! Dentro do lançamento, beleza de bola, Luciano de cabeça pro meio, passou pelo Rapoleta, passou pelo Pablo. Igor, bateu de longe, finalização do Igor Henrique, Gabriel Sara. Tem falta marcada, fora do lance de bola, daí a reclamação. Cartão vermelho, expulsão, agressão do Thiaguinho. Começam as emoções do segundo tempo, saída da Inter de Limeira, são os primeiros movimentos. Tem cruzamento, Pablo mergulhou e a bola passou a poucos centímetros dele. Léo saiu jogando mal, bola de presente, sobre o gol de Volpi, a finalização. É o contra-ataque, a Inter quer, Felipe bateu pro gol, primeira defesa do Volpi no jogo. Final do cruzamento, Pablo! Gol! É do São Paulo! Pablo! Numa linda cabeçada, gol de artilheiro, Pablo! Encara, acredita, Saraiva na linha de fundo, a jogada é perigosa, o cruzamento pra trás, Batatinha bateu, perdeu! Igor Vinícius, o cruzamento é pro Pablo, defendeu Rafael Pim. Volta pra Inter de Limeira. Cobrança fechada, o toque de cabeça, Volpi na trave! Charles de cabeça, defesaça do Thiago Volpi. Gira pra lá, gira pra cá, Rorras, bateu pro gol! Gol! É do São Paulo! Luciano! O São Paulo faz o terceiro, Luciano finalizando a jogada pra você curtir mais uma vez. Rorras, e lá se dava condição, Luciano mergulha! É o terceiro do São Paulo. Sara no cruzamento, a bola matada no peito, no braço. Matada no braço, não vale o quarto gol. Lá veio o São Paulo de novo, Rorras bateu! Quase! São Paulo quer o quarto, Rorras, quer o gol, bateu o pênalti! Gol! É do São Paulo!